Pai, se você precisa rir Não quero mais brigar essa noite Nossas acusações infantis E palavras mordazes que machucam tanto Não vou levar a nada como se Vai, parei um pouco a cabeça Já que você não quer conversar Já brigamos tanto Mas não vale a pena Vou ficar aqui Vou um bom livro ou vou a TV Sei que existe alguma coisa incomodando você Meu amor, cuidando na estrada E quando você voltar Tranque o portão Feche as janelas Apague a luz E saiba que te amo E aí E aí E aí E aí